Fala amigos da Horta Orgânica, tudo bem com vocês? Vamos plantar pimentão em casa? Esse negócio de sair pra comprar pimentão, isso aí não tá com nada, esse negócio de ficar comendo pimentão cheio de veneno, espreme aquele pimentão ali, sai, sai veneno, sai coisa pra detonar o teu estômago, a tua boca, a tua laringe, teu pulmão, teu tudo. Então vamos lá! Inscreve no canal, curte o vídeo, toda semana tem vídeo, você tem que ligar nessas dicas que eu vou dar agora pra você plantar aí pimentão, vai servir pra você fazê-lo em vasos também, ou você fazê-lo no canteiro, tá bom? Então, bora pro vídeo! Então gente, vamos lá! Mudinha dele já tá, se você não tem muda, vai produzir a muda, a dica que eu dou é, você pega o pimentão, tira a semente, deixa ela secar uma semana, tá? Daí claro, você vai pegar a semente de um pimentão bonito, grande, da espécie que você quiser, mas tem que deixar secar uma semana, tá? Uma semaninha, bota ele num papelzinho, toalha ali, tira as sementes ali, deixa ela secando, ou tira aquele bojinho ali dele e deixa secando tudo ali. E aí o que você vai fazer? Se você não tem essa muda já grande, você vai fazer um substrato com três partes de terra, uma parte de adubo e uma parte de vermiculita, vai colocar lá num potinho, numa sementeira, onde você quiser. Mas não pode plantar direto, porque senão não vai dar resultado. Qualquer chuva que vier, a semente vai lá pro fundo, você não vai conseguir. Bom, o segredo, agora Jones, eu já tenho a muda, já fiz o básico, a muda já tá na mão. Por que que muitas vezes o pimentão vem muito miudinho? Por quê? Uma das coisas erradas é essa aqui, ó. A pessoa planta um pimentão aqui e planta outro aqui. O que que você tem que fazer? Eu vou plantar um aqui, vou dar 80 centímetros pra plantar o outro. Eu não posso plantar ele um grudado no outro, porque senão não tem espaço de enraizamento. Imagina que essa raiz pode chegar até aqui. Então, se eu faço isso aqui, ó, plantei um aqui e outro aqui, O que que vai acontecer? Eles vão brigar por nutrientes, ninguém vai se desenvolver direito, não vai crescer, um vai ficar fazendo sombra pro outro e aí começa o pepino. Quer dizer, começa o pimentão. Eles brigam e você não vai ter resultado. Então, dica, eu vou fazer o quê? Vou abrir a covinha aqui, só que essa, ó, estão vendo que esse substrato, olha como é que ele fica. Meu Deus, Jones, mas por que que ela fica tão fofinha essa terra? Porque aqui ela tem terra, tem areia grossa e tem esterco. E aí eu vou fazer o seguinte agora, pra complementar isso aqui, eu boto mais duas colheres de farinha de ossos nessa covinha. Como assim, Jones? É, farinha de ossos aqui, ó. Eu boto uma farinha de ossos, por quê? Porque eu quero que ele fique bem adubado. E aí eu vou fazer o seguinte, depois que eu coloco, eu cubro, deixo essa muda, ó. Estão vendo que aquela basezinha lá, eu faço ela todinha, ó. E aí deixo ela firme aqui, bem firmezinha. Por quê? Porque eu não quero que ela se desenvolva torta, nem pra um lado, nem pro outro. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir pro lado de cá, vou deixar ali mais ou menos uns 80 centímetros de olho e vou fazer o mesmo esquema. Vou colocar uma farinha de ossos, essa daqui é uma farinha de ossos com torta de mamona. E isso vai deixar rico em nutrientes, bem adubado. E aí eu vou ter essas duas mudinhas. A terceira muda, eu venho aqui pra esse cantinho e faço o mesmo esquema. Boto mais uma farinha de ossos, porque eu quero isso bem adubado. Jones, e aí? Fiz isso, o que eu vou fazer agora? Depois que eu termino isso aqui, a gente vai fazer uma rega. Boa. E aí eu tenho, ó. Olha o espaçamento que ficou as três mudas. Tá, mas e aí? Eu ocupei todo esse canteiro, vou plantar o quê? Ah, aqui você pode plantar uma alface aqui no meio, junto. Você pode plantar um rabanete aqui no meio. Você pode usar esse canteiro pra mais coisas. O que é o ideal agora no período quente? A gente fazer uma camada de folha seca. Então a gente cobre isso aqui agora com folha seca. Faz uma rega. Daqui a 30 dias eu venho com mais farinha de ossos ou esterco de aves ou humus de minhoca. E faço uma adubação de cobertura. Como que é essa adubação de cobertura? É isso aqui, ó. No caso, vou fazer com a farinha de ossos aqui pra vocês verem, ó. Eu vou fazer isso aqui. Isso aqui é uma adubação de cobertura. Depois de 30 dias, tá? Tô fazendo só pra mostrar. No caso da farinha de ossos, se você fizer duas colheres assim por muda, tá bom. E aí, ó, você fez isso, você vai vir regando. Se chover, a chuva vai desmanchando, vai levando. E aí você vai sempre mantendo adubado esses pimentões, tá? É importante tomar cuidado com as pragas. Então, se você tiver aí uma calda bordalesa, você pode aplicar, depois de 30 dias do plantio, pode aplicar uma calda bordalesa nele pra manter ele os fungos, ó. Tá vendo que aqui já começou a dar uma amareladinha nas folhas? Ó, por que isso? Porque essas folhas aqui já estão acusando que ele tinha que ser plantado. Então, eu já tiro ela daqui, ó, pra ela não ficar roubando nutrientes, porque ela já tá demonstrando que tinha que ir pro canteiro, porque ela tava na sementeira. Tá bom? Bom, gente, se você ficar com qualquer dúvida, deixa aqui que eu respondo pra você, tá? A gente faz essas adubações no pimentão a cada 30 dias pra reforçar esses nutrientes e você não perder dele dar muitos frutos, tá bom? Não se esquece, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. É importante pras pessoas saberem que você pode ter pimentões em casa, sem nada de veneno, tudo limpinho, tudo saboroso, com outro sabor, com outro cheiro. Tá bom? Um grande abraço! Tchau!